O vasto grupo de sistemas de rochas que constituiu a camada externa da crosta do mundo durante a era do alvorecer da vida, ou era proterozoica, não aparece atualmente em muitos pontos na superfície da Terra. E quando de fato emergem debaixo de todos os sedimentos das idades subsequentes, serão encontrados apenas os remanescentes fósseis de vegetais e da vida animal muito primitiva. Algumas dessas rochas mais antigas depositadas pela água estão misturadas a camadas posteriores, e algumas vezes elas apresentam restos fósseis de alguma das formas anteriores de vida vegetal, enquanto ocasionalmente nas camadas mais superficiais podem ser encontradas algumas formas mais antigas de organismos marinhos animais primitivos. Em muitos locais, essas camadas mais antigas de rochas estratificadas que contêm os fósseis de vida marinha primitiva, tanto animal quanto vegetal, podem ser encontradas diretamente acima da pedra mais antigas e não diferenciada. Os fósseis dessa era trazem algas, plantas semelhantes a corais, protozoários primitivos e organismos esponjosos de transição. Contudo, a ausência desses fósseis nas camadas mais antigas não prova necessariamente que coisas vivas não existissem em outros locais, na época do seu depósito. A vida era esparsa durante esses tempos iniciais e apenas vagarosamente gerou o seu caminho pela superfície da terra. As rochas dessa idade mais antiga encontram-se agora na superfície da terra ou muito próximas da superfície, sobre mais de um oitavo da área atual de terras. A espessura média dessas pedras de transição, das mais antigas camadas de rochas estratificadas, é de cerca de 2.500 metros. Em alguns pontos, esses antigos sistemas de rochas têm até 6.500 metros de espessura, mas muitas das camadas atribuídas a essa era pertencem a períodos mais recentes. Na América do Norte, essa camada antiga e primitiva de rocha contendo fósseis, vem à superfície nas regiões oriental, central e setentrional do Canadá. Também existe uma cordilheira intermitente dessa rocha na direção leste-oeste, que vai do estado da Pensilvânia e das antigas montanhas do Adirondack a oeste e atravessa os estados de Michigan, Wisconsin e Minnesota. Outras cordilheiras estendem-se desde as Terras Novas até o estado do Alabama e do Alasca ao México. As rochas dessa era estão expostas aqui e ali em todo o mundo, mas nenhuma delas é de interpretação tão fácil como as vizinhas do Lago Superior e do Grand Canyon no Rio Colorado, onde essas rochas, que contém fósseis primitivos existentes em várias camadas, atestam as elevações e flutuações da superfície da Terra naqueles tempos bastante remotos. Essa camada de pedra, o mais antigo extrato de fossilização na crosta da Terra, foi desmoronada, dobrada e caprichosamente torcida pelos solavancos dos terremotos e vulcões primitivos. Os fluxos de lava nessa era traziam muito ferro, cobre e chumbo até bem próximo da superfície planetária.